o sexto pai sexta-feira dia oito de dezembro 2023 comprei a picanha ontem no dia sete na quinta tô vou fazer ela hoje sexta-feira aqui ó deixa eu filmar aqui ó aí a data que ia vencer aqui né dia 12 do 12 2023 e a preço da libra o preço que eu paguei 38 38 é o número bonito velho 38 38 companheiro tá aí ó 6,99 a libra aí tá o quilo aí também né churrasqueira tá aí preparada airfryer do mano cabeça vamos queimar uma aí na airfryer aqui é um sal grosso aqui é sal grosso e filmar um sal grosso aqui do aqui é sal grosso molecada é mas molecada quer ver a picanha não quer ver sal não cabeça filma picanha aí movimenta internet aí galera um cara salariado eu não tô falando rio de dinheiro não salário salariado é aqui nos Estados Unidos é o cara ganha 15 dólar a hora o cara ganha 18 dólar a hora o cara ganha 20 dólar a hora o cara é salariado isso é salário mínimo não é rio não estou falando de rio de ganho de dinheiro estou falando de dinheiro estou falando de salariado deixa eu tomar uma cerveja aqui deixa eu molhar as palavras e molhar as palavras com a michelob e outra molhar as palavras a saúde estou falando de um cara salariado 15 dólar a hora salário mínimo 18 dólar a hora salário mínimo 20 dólar a hora salário mínimo salariado nos Estados Unidos um salariado nos Estados Unidos comem picanha todo dia todo dia o preço come picanha aqui todo dia e o arroz feijão seis e o preço aí acabei de postar o vídeo aí preço do arroz feijão arroz feijão é mais barato ainda vamos abrir abre essa picanha aí cabeça para a molecada ver tá aí e aqui você ganha em dólar tá gastando em dólar no Brasil e que carne é carne fresca tá carne fresca né carne congelada não carne fresca fresquinha e que picanha bonita velho duas é duas e jogar o saquinho aqui na pia para cá se não cai muito sangue aqui ó tá 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 berrando sangue olha aí que picanha e olha aí na tauba e a faca a faca essa faca aqui deve tá fala bicha ser aqui eu vejo picanha companheira essa faca aqui corta picanha velho não tem nada de luxo nada de frescura uma airfryer duas picanha uma cerveja só o grosso como picanha aqui todo dia olha que picanha e essa carne é de angus e tal quilo ali para quem quiser converter o quilo preço ali olha que picanha duas duas picanha olha olha que picanha moleque não tem fake news aqui não tem nada é picanha pura fi vou virar o vídeo aqui para mim olha que coisa linda essa picanha deixa eu filmar a picanha dá uma olhada que carne e nos Estados Unidos um cara salariado ganhando o salário mínimo ele come picanha todos os dias e se ele comprar picanha arroz feijão tomate um limão e um sol e cerveja e tem comida para o mês inteiro fi olha o tamanho que era o saco de arroz é o tamanho das picanhas e positivas que é gordura carne fresca foi cortada é carne fresca não é congelada e tá mais aqui mais uma vez a data o dia a hora a cidade o preço tá tudo aí cara que ganha salário mínimo come picanha aqui todo dia berrando a grossura da gordura é boa de gordura chapada na gordura chapadona rapaz a grossura da gordura aí coisa linda e aí aqui a gordura aqui é gordura ó aqui de lado é positiva e o cara ganha em dólar tá gastando em dólar se você converter no Brasil você ganha em real você pega o salário mínimo se você converteu a conta tem que ser feita pelo salário mínimo se você converteu o salário mínimo do brasileiro para os Estados Unidos não dá um dia de trabalho aí você filma qualquer coisa e vem os cururu converteu ganha em dólar gasta em dólar companheiro abraço vou fazer essa picanha aí vou e com sol grosso aqui tchau tô aqui em casa positiva o sexto rapaz deixa eu pôr uma aqui quer ver eu vou pôr uma picanha aqui procedimento esse aqui ó você pega a picanha duas picanha duas picanha quase igual filho mesmo tamanho quer ver eu vou pôr uma em cima da outra e deixa eu virar aqui ó oi aqui quase a mesma peça de picanha uma em cima da outra o salariado aqui come duas picanha come duas come picanha o mês inteiro pegar um pano aqui ó deixa eu abrir aqui é a frite você esquenta e frio antes de uma esquentadinha nela e tá quente a frio aqui tá quente quem tem ela aí já uma vez e aí eu vou pôr o lado da gordura para baixo preparando picanha e os caras vai à loucura velho aí eu tenho que movimentar minha internet o pessoal grava a picanha não cabe o tamanho airfryer grande a picanha não cabe aí dentro e eu não perco o tempo em xingando e reclamando os cara me xinga lá no Facebook no YouTube no Instagram e aí eu tô aqui não é assim cada um tem um estilo de vida eu vou eu tenho culpa do seu estilo de vida o meu é esse aí não cabe filho não cabe nem frio aí eu ponho a gordura para baixo e ponho sal grosso já já põe agora e eu vou dar uma forrada nela aqui no sal grosso o sal grosso sem miséria e agora eu vou ligar ela do lado e depois eu e eu vou dar outra forrada vou forrar o lado da gordura já vou dar uma forrada dos dois lados tá quente a airfryer tá quente é só que eu vou pôr ela primeiro do lado da gordura de uma forrada de sal grosso molecada eu vou tomar um pouquinho e aí você faz um arroz um feijão você tem picanha de mistura um tomate um limão cerveja Guaraná e macha com banheira eu vou pôr ela assim ela vai 15 minutos aqui né 15 minutos de um lado e 15 do outro depois eu corto ela e vejo e põe de novo ó tamanho dessas picanhas a carne e ferrana carne carne fresca carne bonita é positiva vou olhar as palavras aqui eu não perco tempo eu vi um monte de vídeo gente gravando nos Estados Unidos hoje eu gravo também agradecer a Deus Nossa Senhora Aparecida tô gravando aí eu não perco tempo em xingar a pessoa na internet cada um tem um estilo de vida e eu tô aqui só cinco anos um cara salariado aqui come picanha todos os dias eu sou prova viva positiva é positiva é positiva meus amigos mulher palavra aqui como é uma picanha tchau obrigado a todos aí abraço o vulgo mano cabeça cristiano faria vulgo mano cabeça e come picanha aqui todo dia ganhando salário mínimo mínimo positiva salário mínimo é essa toada aí abraço fui aí você faz um arroz um feijão uma salada de tomate alface e que carne come dá para você comer picanha todo dia você come picanha você come frango você come peixe deixa eu filme todo toda hora que eu tô comendo fora em restaurante que eu vou salariado ganhando salário mínimo não é rio de dinheiro não positiva bem que eu gostaria de ganhar um rio de dinheiro hoje abraço agradecer a Deus Nossa Senhora Aparecida marcha sextou pai comendo picanha tá tudo aí ao vivo e a cores carne fresca coisa linda E aí